Música Bem-vindo ao Cozinha Prática da Rafa Música Hoje é o programa do Dia dos Pais Mesmo o programa ainda depois do Dia dos Pais Eu fiz antes, então Eu vou fazer uma grande dança pra papai Pra fazer essa maravilha você vai precisar Meia xícara de chá de vinagre Uma xícara de chá de água Uma colher de sopa de maizena Meia xícara de ketchup Três colheres de sopa de açúcar Essa receita é o nível normal É bom ter um adulto perto Ele não vai fazer nada Mas tipo, é bom, precaução Vai ser que se queima Uma coisa assim Conseguindo, você vai pegar uma panela Ai meu dedo, prendeu Mas eu tô prendendo a panela Tô metido não Vai colocar dentro dela O vinagre O açúcar E o ketchup Segundo o Jacão falando Agora eu vou pegar uma colher E vou misturar E se chama incorporar Bom, agora eu vou precisar de um adulto pra ligar o fogo Como o papai não tá aqui E o presente é pra ele Então Eu vou chamar a Natália, né? Natália! Vem cá Liga o fogo pra mim, Cris Tchau! Tchau! Agora eu vou colocar no fogo até ferver Enquanto tá começando a ferver Eu vou misturar a maizena No copo de água Tem que misturar Até não ter nem uma bolinha de maizena, tá? Agora que já tá fervendo Eu vou misturar Ih, ficou quietinho Agora você vai diminuir o fogo E colocar água com maizena Vou misturar aqui Mistura até engrossar Agora já engrossou Então eu vou tirar Como tá muito quente Eu vou esperar esfriar Pra colocar dentro do potinho Eu pedi pra Natália fazer Bom, como eu vou ter que colocar no potinho pequeno Eu não souboba nem nada Eu coloquei numa charinha Pra não fazer muita sujeira, né? Afinal É um presente Tá pronto o meu presente Mas vamos ver se ficou bom Pra quem não é inscrito Se inscreve no canal Dá joinha Fazer pro seu pai Quarta-feira Dia de jogo, né? Ele vai gostar Um beijo Se você gostou Se inscreve no canal Pra quem já é inscrito Dá joinha Curtiu Tchau E eu vou dar meu presente agora Papai!